E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora com mais um vídeo de Celeste. E galera, bora então dar continuidade com as últimas fases, onde nós ainda estamos no capítulo 9, porém, nós estamos muito perto do fim. Pelo menos é o que vocês estão falando pra mim, né? E vamos lá. É, começamos bem. Hoje eu estou mega hiper motivado, pois acabei de comer um tutuzinho de feijão que a minha mãe acabou de fazer e meu amigo, estava uma delícia. Estava não, está. Ah, ainda tem um pouquinho lá que eu vou comer depois. Eu tinha, eu precisava disso pra poder vir jogar Celeste, né? Porque, meu amor de Deus, esse jogo aqui consome suas energias completamente. Também senti o cheirinho ali, né? Pô, senti o cheirinho, tive que ir lá experimentar um pouquinho, né? Eu gosto de comer quente, mas frio é gostoso também. Mas com café, nossa, é muito bom. Não lembro o timing desse primeiro negócio aqui. Mas ele está subindo mesmo. Rapaz, ele está... Está bruto. Fazendo curva muito forte. Eita! Se desse certo esse negócio que eu fiz aí tudo improvisado, seria muito legal. Droga. Consegui, mas não deu certo. Desculpe. Rapaz, eu odeio essas fases de peninha. Eu já falei isso, né? Deve ter tomado um gole d'água. Comer negócio com farinha. Mesmo que seja o tutuzinho de feijão, né? Porque... O tutu você acaba tomando uma... Comendo uma pasta, né? Não... A farinha em si, mas... Ainda tem farinha no negócio. E não tomar nada... Não é a melhor das situações, né? Agora eu estou com um pigarrinho na garganta. Toda vez que eu paro de falar... Dá vontade de tossir. Ai, que droga. Mano. Será que algum dia eu irei completar essa fase? Vocês falaram que essa fase aqui ia dar ruim. Não sei se é porque ela é difícil pra caramba... Ou porque vocês sabem que eu sou muito ruim nesse negócio das peninhas, né? Estava abrindo minha janela aqui porque está calor pra caramba. Abrindo a cortina, na verdade, né? A janela já estava aberta. Que desgraça, velho. O vento muda. Me bugou todo ali. Me bugou muito. Caralho, que tosse infernal, velho. Se lascar. Ah. Quando começa errado assim já não... Não é muito bom. Vai dar ruim pra caramba. Ah. Ui. Se eu passasse aqui dali, eu acho que dava pra passar até do resto. Caraca, o vento me empurra pra trás. Mesmo quando eu estou transformando em peninha. Caraca, o vento me empurra pra passar até do resto. Ah, passei. A ideia não é ficar tentando usar o dash aqui, né? Mas caso seja necessário usar pra poder consertar alguma... Ah, que droga. Se eu passasse... Se eu passasse... Droga. Era só ter ido por cima, né? Olha aquele buraquinho ali, eu consigo passar. Pruf, fui tentar passar, não consegui. Acho que já é a segunda vez que eu tento passar por ali, né? Ai, 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 subi demais. Ai, ai, subi demais. Bora. Bora. É hora do show. Ah. Virei muito antes. Achei que ia dar dessa vez, mas não deu. Será que quando eu for pra aquela parte onde eu tenho que cair nas molas... Ah... O vento acaba? Não! Não! Caralho, eu peguei todas as peninhas indo reto aí e a última peninha não pegou. Que sacanagem, velho. Pô, deu pra pegar todas as outras, só essa última aí que não foi? Morri. Ah, que isso? Tá um pouquinho pra baixo. Mas, velho, o timing tava meio estranho. Ui! Ah, você tá de zoeira, né, velho? O que vai ter esses bagulho ainda? Vai ter estrela subindo e descendo, velho. Enquanto eu tento quicar no... No trampolinho. Mardito. Ah! 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 É que eu apertei ainda o dash, mas não foi. Porra! Por que o time tava tão estranho? Ah! Aqui tem que ir na sorte, porque não tem muito espaço pra você ficar manobrando aqui. Ah, eu não acredito nisso. Cheguei tão perto, não morri, e aí quando eu dei o dash, eu dei o dash todo torto. Que isso? Por que ela não subiu? E aí Agora vai, agora vai, agora vai. Morri. 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 Nem tava segurando pra baixo, mas tudo bem. Morri. 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 Nesse comecinho eu enxergo o padrão, mas aqui parece que muda. Porque tem hora que vai, tem hora que não vai. Tô fazendo praticamente os mesmos movimentos. Tá vendo? Tá vendo como eu morri no mesmo lugar? É, bem que vocês falaram que essa fase seria escrota, né? Tudo bem. Eu aceito o desafio. Se as próximas forem bem de boas, eu aceito esse daqui. Pior que isso aqui não deve ser nem difícil, essa que é a real. Só deve estar com... Sei lá. Vai, peninha! Acredito em você! Pior que isso é melhor não acreditar, não. Por que agora eu não tô conseguindo passar lá naquela desgranha? Tem que ser mais rápido do que eu já tô sendo? Não faz sentido. Porque eu tô pegando muito no trisco do rabisco ali, velho. Ainda não tem que passar pra isso. O que eu já tô fazendo é melhor para você? Aqui tem que passar para as ruas que eu t ortho nem um vaso muda. Não pode passar aqui nestação, cara. Não vai acabar com isso de que eu nunca era mais rápido. O que é isso aí? Eu acho que não foi para a quarta chegada. O que é isso aí? O que é isso aí? Não foi normal! Os caras não terem momentos. Não foram capazes de deixar mais... O que é isso aí? O que é isso aí? Agora eu desci, hein? Caraca, eu fui lá no outro mapa, lá. Na área 1 do jogo. Fiz aquela curva aberta pra caramba. Como que eu errei isso, cara? No trisco do chupisco. Ai. Ah! 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 Não! Morri! Tudo está a inventar aqui. Não! Não! Ai, meu Deus do céu! Isso aí! Tentei dar uma desviadinha ali para ver se adiantava. Cara, por que de vez em quando o comando não vai? Me ajuda aí, pô! Não! Ui! Ui! Ah, parabéns! Você se matou do mesmo jeito! Me parece uma forma muito eficaz! Dá se lascar! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Pelo menos tem 40 semanas que já tem mais de 80 episódios, né? Não deu um ano ainda, não. Mas deu seis meses já, né? Na real, 40 semanas é dez meses. Cacetada. É, não é? Por que cada mês tem quatro semanas? Ximaria. Não sei se a gente tá no episódio 80 ou se já tá no episódio 90. Se tiver no 90, já tá muito perto de um ano. Depois de um ano de gameplay, galera, o que vocês vão fazer da vida de vocês? Quem tá acompanhando essa desgraça aqui ainda? Ai, meu Deus do céu. É muito tempo, cara. Tem que postar mais vídeos, eu acho. Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Isso aqui é... Não sei, eu não entendo. O que eu tenho que fazer ali? Não sei. Obrigado.